Pra caralho, pra pilotar esse negócio aí, o Dedé ali, ele é bom pra porra. Cara, a gente bota ela no porta-mala, mas tem que ser rápido. Tá, mas vamos fazer uma formação guarda-chuva então, botar ela no meio. Onde que tá esse carro? Você sabe guiado aqui? A Refel tá com fome, a Refel tá com fome. A gente... Aí se puder, a gente também. A gente distribui os combos pra ela. Então, vamos agilizar rápido. Cara, remita todo mundo aí, explica o que vai acontecer. Tá ali do lado, tá aqui do lado, o estacionamento. Deixa eu juntar a rapaziada. Chega aqui, galera. Chega aqui, geral, aqui. Chega aqui, geral. Vamos fazer uma rádio que a gente entre. Já temos. Já temos, geral. Vamos falar todo mundo na mesma rádio. Entra geral na rádio franja aí, então. Franja. Franja. Porra, tá zanando. Fala mesmo. Fica geral com o guarda-chuva na mão aqui, junto aqui dentro da salinha, mano. Porque o negócio vai ser muito rápido. Você vai sustentar? Cara, o Ellie tá aqui ainda? Tá. Tá. Tinha aqui. Ele vai escutar, se pá, hein? Baixa aí, mano. Baixa aí, hein? Desculpa. É coisa de falar na rádio, sussurrando. Tá, vou falar na rádio, sussurrando. Eu lá, meu pai. Isso. Todo mundo tá na rádio. Preste a bem atenção que... Fora. Preste a bem atenção que a gente vai passar o plano rápido aqui. Pranjas. 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 Se liga, o plano rápido é... Na blindada, vai... Eu, cabeça de peixe, o Connor, o Dede vai dirigir e a gente vai botar refém no Quartalala. O objetivo de vocês é deixar a gente vazado aqui com esse carro. A partir do momento que a gente tiver todo mundo preparado, isso não tem que ser muito rápido, porque a gente vai atirar contra esses helicópteros e provavelmente eles vão invadir a partir disso. A partir do momento em que a gente for hostil. Então a gente tem que ser muito rápido pra se organizar, pra entrar nos carros e meter o pé. Isso tem que dar apoio pra gente fazer a rua, pra gente conseguir fugir com esse carro. Nosso objetivo é levar a educação e levar ela pra uma mansão depois. Fechou. Quer contar? Cadê o Gabi e o Dede? Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô no carro, no teu carro aqui. Não liga. O Luiz Paulo, eu preciso que você aproveite a chave. Pranjas. Pranjas. Eu te passo a chave. Eu preciso dar a chave pra ter o carro ali, mano. Quem que vai dirigir? Quem que vai dirigir? É o Dede, cadê o Dede? Cadê o Dede? Cadê o Dede? Vai pro carro. Tô aqui. Cadê você, mano? Tô aqui na praça. Vocês entenderam o que a gente vai dar a contenção, né, gente? Aqui no... Aí, ó. Passa pra ele. É esse aqui, é esse aqui, ó. A contenção vai ser de dentro? De dentro aqui? Vem, vem, vem. Vai ficar no carro. Vai ficar no carro. Vai ficar no carro. Vai ficar no carro já. Quer dar renové por ali? É pra quebrar o águia depois, não é? Mano, quer uma ideia boa? Dá pra gente entrar ali dentro da minha fábrica ali. Tem que parar a tira do águia. Entrar uns dois carros ali, três, e bota ela num... Chave tá no controle. É hora da gente vazar. Nada, tá baixinho. Tem uma baixa aqui. Dá ré. Já tá no carro, já tá no carro. Não, tem mesmo, tem dois, mano. Ela já tá no carro? Dá ré aqui, dá ré aqui. Vem pra cá. Tem um mais alto e um mais baixo. O que você bota aqui? É... Fuzil. Dois fuzil não, pô. O que você falou, patrão? Cara, na moral, na moral mesmo, sabe o que você devia fazer? Você falou? Você devia fazer um bait, colocar um carro pra sair primeiro, um carro muito foda, ir embora pra achar que entrou nela, esse carro, e depois vinha um mais um, e o terceiro, ela entra no terceiro, velho. Mas acho que não tem um carro foda, só tem um. Tem uns carros que nós... E isso aí é o carro que trouxe a mina pra cá primeiro, mano. A Lamborghini, pra fazer o bait, entendeu? Vai ficar muito na cara ela entrando aí. É, isso que é foda, vai ficar mesmo. Tá, e aí, qual que vai ser, patrão? Cara, não dava pra todo mundo pegar os carros que tá aqui, todo mundo nessa, meter o pé, e eles tem que perseguir todo mundo e descobrir em qual carro que ela tá. Eu até preferia, é. Eu preferia. Aí sai todo mundo junto. Sai todo mundo e faz o mesmo esquema daquela última, de ficar se ajudando e dando pitch. No final, todo mundo consegue dar fuga. Qual que é a gente entra todo mundo no esgoto, tá ligado? Eu não sei. É, eu acho que é melhor de trocar na favela, velho. Não, sei lá, eu acho que eles não vão dar tiro, eu não sei. Também acho que não. Também acho que não. É, também acho que não. Se a gente entrar geral no esgoto, cada um sai por uns lados, eles não vão saber não, quem acompanhar. Tá, faz o seguinte então, a boa é trazendo no guarda-chuva, ela aqui no meio desse guarda-chuva, vou botar nesse porta-malas então, tá ligado? Ela já tá aqui? Não, né? Não. Consegue fazer isso? Puta que pariu! Vem trazendo ela pelo guarda-chuva aqui e bota ela no porta-malas aqui. Tamo indo. Cadê você, ô Cacatã? Caralho, isso aqui é o maior migué da história! Entra no carro. Eu? É, é, vamos trazê-la pelo guarda-chuva. Vai, cadê-la, um pro lado dela. Cadê a Cacatua Azul? Tô preparado pra atirar e entrar no carro aí, mano. Ô, Boltz, você quer ajuda, Boltz? Se eu e o Samurai conseguimos te ajudar, tem que estar dando mal de contra aqui. É, nós conseguimos derrubar o L, cara. Tá muito baixo e nós temos ângulo pra derrubar. Caramba, na hora que a gente... Guarda-chuva tá dando, guarda-chuva tá chovendo. Pode entrar, moço. Pode entrar. Quando a gente sai aqui dessa favela? Nós saí do carro aqui, mano. Saí é só ir reto. Tem que ter só mais... Tem que ter a direita quanto a esquerda lá embaixo e você sai. Aí, vai colocar. Sim, alguém dá um sequestro. Tá, a gente tá vindo um reforço. A gente tá vindo um reforço. É que é muita gente junto aqui. Bota ela no porta-mala, pô. Bota ela no porta-mala. Vai dar tudo isso aqui. Será que ela tá algembro? Tem que se afastar, acho que tem que se afastar. Vamos afastando um pouquinho. Deixa só um nela. Deixa quem tá aí perto dela. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos sair e parar o carro ali na frente. E vai entrar outro carro de ré aqui, mano. Tinha que botar a máscara nela. Sai de perto, acho que o... Sai de perto, sai de perto. Ô, se liga. Mantenha os guarda-chuva todos fechados aqui. Vem outra pessoa com outro carro de ré e para aqui, tá ligado? É a boa. É isso. Tem que fazer os baits, é isso mesmo. Ela já tá dentro, ela já tá dentro, viu? Só pra dar ideia. A gente vai sair com ela, mãe. Tira essa moto aqui da frente. Tira essa moto da frente. Vem outro carro aqui, entra aqui de ré, tá ligado? Vem um carro, pega um carro com ela aí. A gente vai sair com o carro, a gente vai sair com o carro. A gente vai sair com o carro, deixa o Lancer entra. A gente vai dar um lance também, cara. A moto aqui é meio rosada, que tá na frente aqui. Acho que é a dupla. E se deixasse esse carro aqui, ela tá dentro, aqui no estacionamento, sai todos vocês, depois todo mundo entra num carro, depois eles entram. Papo ré, você sai por último. Vocês é o último a sair. Papo ré, tem... Eles não vão saber. Como não vai entrar todo mundo no carro ao mesmo tempo, eles não vão saber com o carro. Gente, vocês entenderam a parada, alô? Tão me entendendo aos pontos aí, velho. Mas o Lancer tá fechando a gente por quê? Lancer, acelera, lancer, acelera, acelera. A gente tem que... A gente sai, para ali na frente, vem outro carro aí dentro do caminho, tá ligado? Vem, vem, vem. Tira essa moto aí, velho. Tira essa moto aí, velho. Já para, para pra direita aqui, o outro carro vai entrar. Para pra direita, o outro carro vai entrar. Dá pra colocar o Sutton ali também, mano. Tem um em cima e um na esquerda. Tem um bem em cima de nós. Entra no lance lá de ré, entra no lance de ré. Não tira o guarda na chuva, não. Ataca a minha vaga no carro, onde tá o carro pra eu entrar? Ah, a gente vai sair por último, né? A gente não vai sair já desesperado não, né? Isso mesmo. Isso é por último. Por mim vocês saem tudo... A partir do momento que eu atirar, vocês já sabem que o bagulho já vai estar pegado. Então, esperando a melhor oportunidade. Com exceção do Samurai, do Francês e do Volta. Rapaz, tem helicóptero do Exército aí, mano. Tem um helicóptero do Exército, viado. Mais alto. Muito alto no helicóptero do Exército. Helicóptero do Exército sou eu. Tá chegando? Então agora é a hora, vai. Tô chegando, mas eu não tenho range, eu não tenho range. Tá, quando for pra aí me falam. O Lancer pode sair, vai entrar em outro carro. Acho que é boa a gente sair na meia boca desses carros todos, né mano? Então, mas não tinha que fazer a cena do Lancer ainda? É, espero só ir lá. Deveria, né? Tô com travada ela. Ô, Boltz, espera ele moscar um pouco, Boltz. Não atira agora não, espera ele moscar um pouco. Tô com mais alto travado. Tô com mais alto travado. Tô sem visão. Tá. Tá todo mundo preparado pra sair nos carros aí? Mano, não tem nem ninguém nos carros ainda. Cadê, rapaziada? Cês tem que entrar nos carros aí e cês vão sair, tá ligado? E vai cada um meio que pra um lado, mano. Fragou? Vamos fazer o seguinte. Tô com mais alto travado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto